COISAS QUE O NOIFO DEVE FAZER NO DIA DO CASAMENTO A HORA DE PEGAR A NARA NO AEROPORTO TER MUITO CUIDADO COM O SOGRO O CASAMENTO ESTÁ ACABADO NUNCA SE ENCONTRAR COM A EX-MULHER Oi, tudo bem? É, você também já foi EVITAR QUALQUER TIPO DE CONFUSÃO E SE ALGO DER ERRADO CORRER ATRÁS DO PREJUÍZO Seu mané, alguém tem que dirigir, né? Eu estou precisando de um vestido com essa estampa aqui Você poderia me ajudar? Não Não, ótimo Ué, por que não? Eu posso te dar o endereço da outra pessoa que comprou outra peça A gente observa a tua vestida, o Januk O senhor sabe a escada? É a primeira à esquerda O Fernando sumiu Ele subiu pro seu quarto Que homem ousado Tava difícil explicar uma mulher de calcinha sutiã, agora duas, tá complicado O meu gênero passou dos limites E se eu for fotografada com esse vestido, eu vou morrer de Fernando Cadê minha mulher? Leandro Hassan Numa história divertida e inacreditável Faz nariz, faz nariz Jean-Luc Vestido pra casar Você vai casar hoje? É, eu tô tentando Breve nos cinemas Opa, caparau